Chove na tarde fria de Porto Alegre Trago sozinho o verde do chimarrão Olhe o cotidiano, sei que vou embora Nunca mais, nunca mais Chega em ondas a música da cidade Também eu me transformo numa canção Ares de milonga Vão e me carregam por aí, por aí A milonga A milonga Sobrevoo os telhados da bela vista Na chácara das pedras vou me perder Noites no Rio Branco Tardes no bom fim Nunca mais, nunca mais O trânsito em transe intenso antecipa a noite Resgando estrelas do bronze Ares de milonga Ares de milonga Vão e me carregam por aí, por aí A milonga A milonga A milonga O tango dos guarda-chuvas na praça quinze Confere elegância ao passo da multidão Triste lambe-lambe a quem além do tempo Nunca mais, nunca mais No alto da torre a água do rio Olímpico Guaíba, deserto, barcos que não estão Áres de milongas vão e me carregam Por aí, por aí Ruas molhadas, ruas da flor bilás Ruas de um anarquista noturno Ruas do Armando, ruas do Quintana Nunca mais, nunca mais Do alto da bronze eu vou pra cidade baixa Depois as estradas, praias e morros Ares de milongas vão e me carregam Por aí, por aí Ramilonga 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 Ai, 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 ai Vaga visão, viagem, antevejo a inveja Ares de milonga De quem descobrir a forma com que me foi Ares de milonga Sobre Porto Alegre Sobre Porto Alegre Nada mais Nada mais Nada mais Ares Ares de milongas vão e me carregam